Vamos falar sobre a Rufo, vamos falar de investimento, como ganhar milhões, só casando, só fazendo nada, só casando, exatamente, como, ó, truque de gênio, ele é o Luiz, e esse é o Henrico, e a gente é o Antiplano, o único canal de cultura do mundo, dessa vez falando sobre filme, vamos lá, vamos falar hoje sobre o que, o Assassino da Lua das Flores. O novo filme de Martin Scorsese, que tá aí firmando sua carreira de TikToker com a sua neta, né, sim, a coisa mais importante é aquele final de visual, né, Martin Scorsese, que, né, também dispensa comentários, é um cara que fez os filmaços aí na vida dele, fez Tacos e Drive, fez... O Globo de Wall Street, mas ele fez Cassino, ele fez Goodfellas, ele fez, bom, muitos filmes, né, alguns dos filmes dele que eu amo, inclusive, queria ressaltar, After Hours, é, After Hours, esse filme eu adoro o filme dele, o Rei da Comédia, que também, enfim, é um cara que ama muito o De Niro, né, trabalha muito com o De Niro ao longo da vida, acho que um dos primeiros filmes dele é com o De Niro, né, e mais recentemente também ama muito o Leonardo DiCaprio. Isso, ele tem uma afeição muito grande pelo rapaz, e ele ficava um tempo sem fazer filme com o Leonardo DiCaprio, pouco tempo sem fazer filme com o De Niro, que o Irlandês é o último, é cobre de De Niro, é o principal, inclusive. E aí ele resolveu juntar os dois, né, o último só. E eu acho que grandes diretores tem essa coisa do muso e da musa, né? Tem o seu favorito. Isso, tem aquele cara que ele gosta de trabalhar, eu acho que tinha o James Stewart, eu acho que era o James Stewart, tipo assim, puto, cara, esse filme é o filme que eu vou, sabe, né? Enfim, você vê que tem vários rediretores que tem esse, sabe? A Peggy Osh também é uma familiaridade, você, tipo assim, você sabe que é... Você sabe que vai dar bom. É quase um pintor, ele, tipo assim, esses materiais são os materiais que eu uso, né, esse pincel e essa tinta. Pronto, eu não vou trocar, tá ligado? Eu vou trabalhar com eles, porque o time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. E Assassinos da Lua das Flores, um nome muito longo, mas muito bonito, é um filme que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre uma tribo indígena, que são os Osages, que moravam num lugar ali dos Estados Unidos que tinha muito petróleo. E eles começaram a ganhar muito dinheiro com esse petróleo, vendendo pros americanos lá. Tinham tanto dinheiro, mas eles não conseguiam ser livres com esse dinheiro, né? Eles precisavam estar meio que enclausurados numas leis, uns negócios assim, que faziam eles serem... Mesmo eles sendo, mandando nos outros, eles eram subalternos de todo mundo, no final das contas. Você vai ver que é como se... Eles tinham só o luxo, né? Eles não tinham o... Que realmente importa. O luxo maquiado, né? É meio falso aquilo, é meio que um luxo só pras câmeras, tal qual, no momento que ele começa a falar sobre o filme, vai ter aquelas filmagens como se fosse filmagem do começo que o filme se passa na década de 20. Então tem aquelas filmagens que parecem aquele cinema bem primordial, assim, né? Aí você vai vendo eles com joias, com os carrões, tipo assim, eles sempre tem algum funcionário com eles, eles sempre são os patrões ali. Você vai ver que é um filme sobre aquela geografia, tanto a geografia americana, mas a geografia da cidade, mais quanto a geografia que era a geografia dos índios, aquela terra originária daquele povo, que era uma terra que tinha uma natureza própria. Por exemplo, tem uma hora que... O filme começa, ele abre com eles fazendo uma oferenda pros deuses deles, né? Que é o filme... Uma das grandes qualidades do filme é que eu não conheço, você não conhece a cultura indígena americana. Em especial as tribos do Sábia. Isso, em especial as Sábia. Mas quem conhece quem é o estudioso e as próprias tribos que são remenacentes daquela período, eles falam que é um trabalho de pesquisa muito grande. Eu sei que o filme é baseado num livro, acho que é o meu nome, é. Só que, pelo que eu sei, o Artes Scorsese colocou mais coisas do que tinha no livro, que ele quis fazer uma coisa mais dramática e enfiar mais material ali dentro. Mas o trabalho de pesquisa é muito forte, assim, de... As roupas, tipo, aquele período, aquela geografia, a cultura, as oferendas, o jeito que eram realizados preces ali, todas aquelas festas, o casamento, enfim. É um trabalho de pesquisa muito interessante. E o que acontece? Aquela geografia da região é uma geografia que antes provavelmente brotava aquele óleo negro, e era só um óleo negro. Então você vê que, tipo assim, quando eles veem aquele óleo negro, provavelmente podia ter uma coisa, uma oferenda, algo bom, como se estivesse brotando na terra, mas agora é dinheiro, né? Então começa o filme eles fazendo uma oferenda, tipo assim, meio que corrompendo o que seriam os deuses, tipo assim, trabalhando aqueles deuses pra ganhar dinheiro, né? Foi um povo que foi ficando ali, só que do nada começaram a perceber que aquilo era petróleo, né? Então eles monopolizaram aquele espaço, porque era deles, né? A terra era deles, né? E aí pra americano, ladrão, pra pouco entendedor, meia palavra basta. Viram lá que tava saindo petróleo dos índios. E também, assim, vamos agradar os caras do que, tipo assim, os caras se fechar e não querem trabalhar com a gente. A questão é que o filme vai te abrir, ele é muito inteligente no Artes Scorsese, porque ele vai te abrir uma coisa meio que de um homem chegando da guerra, voltando pra casa. Me lembrou até um pouco, vendo, me lembrou bastante um quadrinho, um mangá que a gente não comentou aqui, que é Ayaku, do Tezuka, do Osumo Tezuka, que é o grande gênio dos mangás. Me lembra muito essa coisa do homem voltando da guerra pra família dele. Não é a família de fato, né? Que o mangá vai trabalhar mais outra coisa, mas a coisa da corrupção. Como ele vai ver que voltando à guerra, as coisas mudaram um pouco, e ele vai ter que se adaptar àquele meio, né? O que que acontece? Ele vai voltar e vai voltar pra aquele cenário onde os índios estão dominando meio que o comércio, né? Tipo assim, agora os índios são ricos. Eles são meio que donos de tudo, eles que têm a grana, eles que detêm todo o poder, entre aspas. Só que o tio dele também é um dos caras mais fodas de lá. Ele é o subxerife, né? É, ele é um cara... Vice-xerife. Ele é um cara bem importante ali, né? Ele é um cara que inaugura tudo, né? Que inaugura escola, inaugura hospital, mora num lugar mais... Ele é o prefeito sem ser prefeito, né? É o grande empresário que... Ele é quem mexe as coisas por trás. Isso, ele quer agradar todo mundo. E aí ele já chega na casa do cara querendo meio que uma moradia e um emprego, né? Porque eu vou ter a guerra, tô fudido. Ele até fala que as tripas dele saíram pra fora, mas conseguem colocar de volta. Então ele saiu do momento muito ruim pro momento onde tá tudo muito bom, né? E num período estranho, assim, né? Ele volta e o cara, o tio dele já fala assim, eu sou o rei, né? Eu sou o King, né? Pode me chamar de King e aí você fala aí. Mas ele fala, beleza. Eu falei, eu quero acreditar nesse cara. Eu quero fazer o De Niro, né? Ele é bonzinho, velho e simpático. Diálogos são muito longos. Eu acho que esse filme é uma das coisas que é interessante, que é desconfortável um pouco. Esse momento que é a primeira vez que ele encontra um tio, é um diálogo, tipo, pra mim, na minha cabeça, eu não sei, parece que tem uns 10 minutos. Só deles conversando. E aí a gente for desconversando, ele perguntando, mas você gosta de... Você gosta de... De mulher? De mulher? Não, eu gosto sim. Mas você pegou doença? Não, não sei o quê. Você acha que tipo de mulher? É, todos. E as índias, né? E as índias, as ossais. Ele fala, pele vermelha. É, e pele vermelha. Eu gosto também. É mulher? Eu falei, então tá bom. É, eu gosto muito do... Ele fala até se fosse azul. É. Ele falou, não, mas o tio, o Robert Niro falou assim, é, mas eu gosto muito deles. Eles são um povo muito importante. E aí começa a demonstrar que ele tem muito carinho por aquele povo. Porque você não espera isso. Você chega e você fala, bom, os índios estão com poder, tá todo mundo puto, né? Porque o homem branco tá lá, tipo, num sistema onde, tipo, ele tem que pagar pra você obedecer a ordem do índio. Exatamente. E aí ele fica meio que nessa. E ele fala, não, eu gosto muito deles. Pega esse livro pra estudar a cultura deles. Eles são um povo muito importante. Eles são um povo de Deus. E aí você fala, caraca, né? Tipo, tá, legal, ok. E aí meio que é um conto de fases. Ok, desesperado. Você entra num mundo onde você acha que vai ser uma coisa e você fala, ah, pô, ok, eles estão convivendo legal com os índios. Sabe que a parada vai começando a... o caldo vai começar a entornar. Vai começando a apodrecer. É aquela coisa, você vai começando a ver que aquela coisa ali já tá um pouco mofada. E aquela sopa não tá tão boa. E aí o DiCaprio vai começar a trabalhar como Uber. Ele vai fazer um empreguinho ali. E ele já vai encontrar logo uma mina que é de uma dessas famílias do Saj. Isso. E ele vai dar carona pra ela várias vezes. Isso. Automaticamente ele já se apaixona por ela. Inclusive ela é uma ótima atriz. É a melhor atriz. Eu não conhecia essa atriz. Eu não sei se ela fez uma atriz. Eu não sei se ela realmente é descendente de alguma tribozagem. Eu não sei a história dela. Mas ela é uma ótima atriz. Pra mim nesse filme ela é o destaque de atuação. É. O Robert Deere tá bem. O DiCaprio tá bem. Mas eles são assim... Você já sabe o trabalho deles. Você já conhece os caras. O DiCaprio eu acho que ele tá um pouco over. Eu falei com o nosso amigo Lucas Aninha. Ele também achou que ele tá um pouco over. Um pouco over assim. Não prestei atenção nisso. Eu achei que ele tá... Eu achei até que é um personagem um pouquinho apagado dele. Sabe? Um pouco... Eu também achei. Eu achei ele... A atuação não é o importante nesse filme. Não, não é. O importante é a história e o clima, né? Que tá tendo ali. Sim. É uma... Como a história de um passeado em fatos reais também eu acho que não pode ter muito um dramalhão, né? Um excesso. É uma história bem simples até, né? O Gagraça como ela vai sendo contada. Porque é essa coisa. Você vai entrar naquele universo junto com aquele cara. E aí ele se apaixona por essa mulher. Você já percebeu que no começo você já fica meio assim. A história é meio que isso. Ela vai andar nessa coisa desse mundo. Dos homens brancos estando numa posição inferior. Esses índios tomando lugar de destaque. E eles indo aos poucos vendo que a situação não é tão ruim ao longo que vai tendo muitos assassinatos. Mostrando como que é o relacionamento e por que que os homens brancos aceitam estar abaixo. Essa posição. De certa forma. A questão agora é que eu vou entrar um pouco no mundo dos spoilers aqui. Sim. Então, fica a recomendação muito forte de ver esse filme. É um filme muito interessante. Tenha em mente que é um filme longo. Então vá num dia que você tá tipo assim, cara, estou disposto a ficar sentado. Ou veja como série, né? É. Ou você assiste de algum outro jeito em ser no cinema, arceladinho, né? O que que vai acontecer? O DiCaprio, ele vai começar a se apaixonar. Só que vai ter um porém. Quando ele vai dar a primeira vez a carona, ele vai encontrar um amigo dele, né? Porque ele era mais novo. E ele fala, ah, não sei o que, meu amigo. E ele, meu amigo, fala assim, ah, eu tô aqui com a minha mulher. E é uma ossagem. E aí ele olha pro DiCaprio, chega assim no cantinho no ouvido dele e fala assim, ela é uma sangue puro. E você já fica, caralho. Que porra que é um sangue puro? Você fala, tipo assim, cara, tu tá falando uns caras que nem cavalo, tá ligado? Que é cavalo, que é sangue puro, tá ligado? E você fala, que porra é essa? Tipo assim, primeiro eu fiquei que era uma coisa meio de puetagem dele ter conseguido uma pura. Tipo assim, ela é realmente... Mas aí depois você vai começando a entender que tem coisa a mais. Tipo assim, ela tem que ser pura por questões documentais, assim, né? Sim. Você vai entendendo que tem toda essa parada. Você fica, caralho. Eita, tem merda aí. Não é tão legal esse mundinho, né? E aí ele vai se apaixonando por aquela personagem. Ele pergunta pro tio. E ao mesmo tempo o tio fala, ah, o que você acha da fulana edital que você dá caralho? Ah, muito bonita, não sei o que isso que lá. E o tio fala, ah, a família dela é importante. Acho que era legal você... Você quer? Você gosta dela? Ele fala, ah, tio, acho que eu amo ela. Já aquele amor lá logo de cara. Paixão imediata. E aí vai passando assim... Esse filme tem um negócio que passa o tempo muito rápido, né? É. De um corte pro outro passaram anos. É, exato. Passou às vezes um tempão e aí você não sabe. Você nem sabe de onde você sabe. Você começa na década de 20 e você nem sabe em que período você tá. É. Você não sabe se é 25, se é 28. E tem um problema... Pra mim, pelo menos, é um problema que não caracteriza, né? O pessoal ficando mais velho e tudo mais. Não, é. É, mas é que passa pouco tempo, né? Mais ou menos, né? A criança começou a não existir e ela no final tem uns 5 anos de capitão idêntico. É, capitão idêntico. É verdade. É. É foda, né? E criança cresce mais rápido. E aí o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar, ele vai realmente ter uma relação com ela. Você vai ver que ela tem uma mãe doente e muitos irmãs. E também no começo já mostra uma montagem de um monte de gente morrendo, né? É, vai ter uma narração. Um monte de gente morrendo de doença. É, antes dela aparecer, inclusive tem uma narração dela. É muito legal que ela vai falar assim, que alguns mortos, a cena, ele vai mostrando várias cenas de pessoas morrendo sendo assassinadas. Algumas pessoas morrem de doença. É, sendo que um cara, primeiro uma foto com um cara no rio, aí o outro cara morto na cama, outra morta na cama, morta, morta. Aí tem até uma cena que é uma mulher morta a bala, né? É, que aparece um cara e dá um tiro, que a cena é bem estranha. Ela tá com a cama e o cara só coloca a arma pra fora da janela e dá um tiro nela. É. E aí ela vai falando que todos eles foram mortos e a causa da morte não era identificada. Aí você vê, opa, assim, tem uma preocupação aí de não querer falar como é que essas pessoas foram morrendo. Exatamente. Aí você já na cabeça fala, bom, então estão exterminando as pessoas mesmo. Tipo, essas pessoas estão sendo mortas. Não é por acaso. É, por causa que elas têm dinheiro, tipo assim, é interesse econômico, né? E aí vai ter essa momento onde o DiCapro vai se apaixonar por ela e aí você vai ficar bem confuso. O personagem do DiCapro é o personagem mais confuso. Sim. Porque você não sabe onde que ele tá nessa história um pouco. Se ele realmente gosta dela, se ele tem casamento por interesse, ele meio que tá no meio dos dois mesmo. Ele realmente ama ela e ele realmente tem interesse econômico nela. É que ele é um peão, né? É. Você vai ver que ele é um personagem oprimido. Essa é a questão. O tio ali é um personagem que ele é bonzinho até você começar a entender que não, né? Aí vai ter essa grande quantidade de morte e vai começando morrer uma irmã dela. Aí morre outra. Morre outra. A primeira irmã morre uma... De doença, né? De doença. Ela tá bem fodida, a olheira pra caralho. Todas elas são casadas com homens brancos. A mãe dela, a mãe da personagem principal, ela odeia o fato de que elas são casadas com homens brancos. E ela sabe que é um problema isso porque ela entende que isso vai dar merda, né? Esses casamentos arranjados. Porque as filhas são iludidas um pouco com esses homens brancos, né? E aí o que vai acontecer? Essa primeira irmã vai falecer. Vai ter uma cena no casamento, que é muito legal, que o Denil vai chegar e vai ver que a irmã tá bem doente. E ele chega e ele faz uma cena que ele começa a rezar pelo Deus deles, falando a língua própria desse povo e rezando pelo Deus deles, né? E ele vai levantar e a câmera vai dar um zoom out e ele vai estar rezando pra todas elas. E você vai entendendo, no começo você entende que ele tá pedindo uma bênção pra aquela família porque ele gosta. Ou tem interesse mesmo... Até então você fala ou ele gosta ou ele tem interesse que aqueles povos continuem lucrando e gostem dele pra eles continuarem lucrando e virem dinheiro pra ele de uma certa forma, né? Bom, ele tá lucrando. Só que você entende ali depois que na real tá amaldiçoando aquelas pessoas. O que que acontece? Você vai descobrir ao longo do filme... Existe um esquema aí nessa cidade. É um esquema bem grande que tá rolando de matar essas pessoas. Essas pessoas começam a ficar doente, a primeira morre, aí do nada, onde vai dar o estopim da parada é que uma não morre doente, uma das irmãs. Uma das irmãs é mais revoltada. É, a irmã que não gosta dos brancos, basicamente, gosta muito da mãe e tudo mais. Ela gosta muito da mãe, ela tem uma capacidade bem forte com a mãe e ela até sai pros brancos, mas ela não gosta dos caras. Ela não trata mal, ela fala merda, ela é uma revoltada, de fato. E essa mulher parece morta tipo assim, toda fudida. Assim, necrosada já. E é de um jeito assim, tipo, tá ela com a família do cara e aí ela tá meio bêbada e fala, a gente vai levar pra casa. E aí no dia seguinte ela tá morta. Tá morta. Aí tu, caralho, ela que morreu. E aí ela tá toda fudida, aí você fala, puta que pariu, caralho. E agora não tem desculpa, porque ela morreu de doença. Até então, tava todo mundo meio que morrendo, morrendo, né? Elas são diabéticas, é importante falar. E meio que se fala que elas morrem cedo mesmo, né? Sim. E aí você fica, caralho, puta, né? E aí tem a cena que a irmã vai visitar, vai ver que é reconhecer o corpo no meio da mata, porque elas vão encontrar no meio da mata. E aí, mano, é muito cruel o jeito que o Scorsese mostra essa cena e é cruel mesmo, que os caras começam a dissecar ela na frente de todo mundo. O barulho vindo assim e a esposa do garoto tá aqui assim, sem aguentar ouvir, tá ligado? E aí abre meio que a cabeça dela ali, o crânio, e aí começam a tirar, você vê, aquele remelete daquelas coisas, aí você fala, meu Deus do céu, depois você vai entender por que eles estavam fazendo aquilo ali, né? E aí você fala, caralho, moleque, fudeu então, né? Quem que é? E até então você tá tipo assim, é uma pessoa, é um monte de gente, é um, né? E aí você começa a ver que a parada é mais embaixo, né? Um destaque é o quanto essa esposa do Dicap, eu não lembro o nome dela, como que ela vai evoluindo pra pior, né? Ela vai cada vez ficando pior, ficando mais triste, mais pra baixo, mais doente, por isso que ela é a melhor atriz, eu acho, ela tem um papel assim que você consegue ver muito perceptível ela ficando mal, tá ligado? Ela tem os momentos dela de felicidade, ela tem os momentos mais introspectivos dela, vai ter o momento onde ela tá conhecendo o Dicap porque ela tem uma felicidade em estar conhecendo alguém que ela goste, mas ao mesmo tempo ela tem uma distância porque ela sabe que ela não pode se integrar pro completo, tem uma barreira cultural ali, né? Mas é muito interessante. Vai ter um momento onde essa pessoa morreu aí os caras vão se reunir e vão falar, bom, a gente tem que ir atrás do... saber quem é. Ah, e o Dn já chega e oferece mil dólares a mais pra quem descobrir quem matou, tá vendo? Então você vê que ele já quer tomar um controle daquela situação. Aí você fica, puta merda. Aí eu já comecei a falar, é realmente é ele, né? Não tem jeito, é um esquema que ele tá bolando e essas pessoas estão sendo iludidas por esse homem que quer ser meio que um rei deles mesmo, né? E aí vai desenvolver essa história e o De Niro, conforme você vai entendendo um pouco o que é o De Niro, o DiCaprio você vai entendendo que ele é só uma ferramenta. Que ele é um ponto. É, exato. E ele é uma ferramenta pra dar um shake-mate ali naquelas pessoas. Você vai ficando cada vez mais triste com aquela situação. Sim. Porque você gosta do romance que o Scorsese tá te mostrando. Você vê que o DiCaprio realmente gosta da menina. Você torce pela relação dos dois, mas ao mesmo tempo você tá vendo que não tem como. Tipo assim, ele te entregou meio que uma farsa, sabe? Aquilo é uma farsa, um arrasamento arranjado e todos aqueles outros personagens estão sendo enganados, né? É, e todos os brancos que você olha nessa situação estão fazendo a mesma coisa que o DiCaprio, né? É, todos eles são uma ferramenta ali de um plano maior. Não tem nenhum ali que não seja. Todos os casamentos são pra, tipo assim, matarem as mulheres aos poucos e pegarem, porque a mulher é detentora de uma geografia ali. Por mais que ela não use o petróleo, que eu não me engano ela não usa o petróleo daquela região, acho que talvez o marido dela, enfim, a comunidade do Saje realmente seja mais unida, mas eu acho que aquela região que ela mora e ela detém aquele espaço é uma religião onde tem petróleo. Então eles têm interesse em pegar aquela geografia, só que a maneira é matando todas as filhas, ou seja, não tem mais nenhuma herdeira, a hora que morrer a mãe fica pro DiCaprio. Sim. Então você fala, caralho, que merda, tá ligado? Tipo assim, você tava torcendo pelo amor dos dois e tipo assim, puta que pariu. Só que o DiCaprio ele tem filho, o momento que ele descobre que tem filho, o Roberto Guilherme fica puto na vida. Sim. E ele fala, por que você não me avisou? Tá ligado? Ou seja, tem mais gente agora pra receber essa herança. Então agora fudeu, tá ligado? Tem que matar mais gente. Uma das frases mais interessantes que tem no filme pra mim é a hora que eles falam do ouro negro, que seria o petróleo, e eles falam como esse ouro vem uma bênção, só que na verdade eles estão trocando aquele petróleo por dinheiro branco. Sim. No final das contas, quem é dono do dinheiro não são eles, porque eles estão trocando o dinheiro por uma moeda que quem é dono daquela moeda é o branco. Eles não estão trocando por um alimento que eles vão usar, eles estão trocando por dinheiro. Então o momento que aquelas pessoas quiserem tirar aquele dinheiro deles vai ser tirado, tá ligado? É conveniente pra eles trocar o matéria-prima que eles têm pelo dinheiro que eles mesmos controlam, tá ligado? Então é muito interessante você ver que eles estão na mão daquelas pessoas. aquela posição de destaque que eles ocupavam de serem donos daquele espaço é só uma mera conveniência. Por enquanto você não tá atrapalhando a gente ser dono desse espaço. Por enquanto é bom pra gente. Mas a hora que a gente quiser se livrar de vocês, a gente já tá se livrando inclusive. E aquilo lá deles terem o dinheiro mas eles não têm o poder pra fazer algo com esse dinheiro, né? Eles não conseguem tipo, eles não conseguem ir pra outra cidade pra falar com algum governante das outras cidades. Eles têm que mandar um branco no lugar deles. Lógico, porque o dinheiro não é deles. E a questão que vai te entregar a gente deixou vocês brincarem, entendeu? Exatamente. Porque no final das contas vocês estão tirando uma migalhinha, comprando ouro, não sei o quê. Mas a gente tá lucrando muito mais com o dinheiro de vocês. Então, agora vocês estão atrapalhando a gente. Então a gente vai começar a tirar vocês. Você começa a entender que aquelas pessoas estão morrendo de doença não tão doença, né? Não é uma doença tão doença. Talvez aquela diabetes não seja tão diabetes. É. Então, vai ter nessa depois. O dicapre ele vai começar a se envolver mais. Ele vai tentar curar a diabetes, né? Dando insulina pra namorada. Só que quem tá dando essa insulina pra eles são os médicos que estão envolvidos com todo esse esquema, né? São dois médicos que você vê que eles estão desde o começo cuidando de todos esses caras. Vai ter uma hora que vai ter um paciente que vai lá que é um índio e o Denílio chega e fala assim esse cara eu preciso me livrar, viu? Esse aí já ele tá me devendo uma grana e tal. Aí você já tem os médicos que estão juntos nessa parada. E aí esses são os médicos que cuidam de todo mundo. É de tudo? Tipo assim, não é um médico. Aí tanto é que ele vai ter uma hora que a principal vai falar assim eu não quero que você deixe os médicos subindo. Mas ele fala são médicos. Eles são médicos. Não tem como se confiar do médico. É o médico. E ela fala não, eu não quero que sejam eles. Eu quero que você aplique em mim. Só que aí o Denílio vai fazer uma engrenagem e vai falar assim bom, então você vai aplicar mas aplica esse outro negocinho aqui. É, coloca esse negocinho junto, Dade. Porque vai aliviar a dor dela. Ela vai ficar mais tranquila. Vai ser tipo um analgésico. E o DiCaprio que ele é burro nesse filme. Aí que tá. É uma das coisas que é interessante do filme. Você não consegue descobrir se ele é burro ou se ele quer lucrar ou se ele quer lucrar ou se ele quer não enxergar o que tá acontecendo. Tipo assim, ele quer não ele quer fingir que tá tudo certo. É isso que me pega um pouco esse filme. Eu acho que é uma das grandes partes que é inteligente. Você não saber se ele não entende ou se ele entende e não quer acreditar ou se ele realmente tá afim de fuder todo mundo mesmo. Até o final você consegue entender. Aí até o final você entende que tipo não era ingenuidade também. É, ele sabe a partir do momento ele sabia o que tava acontecendo. É, ele sabia o que tava acontecendo e ele só não queria aceitar de fato, tá ligado? Então ele começa a aplicar esse remédio que você não vai saber o que que é não dá pra saber se é uma droga. Não é uma injeção letal. Mas dá pra entender que tipo assim a imunidade dela tá indo pro saco. É um negócio que vai por anos. E aí ele vai aplicando esse remédio nela e você vai vendo que ela vai ficando cada vez pior e pior e pior e ela tá sempre tipo assim dopada olheira gigante suando muito ela tá sempre febrida. Então você vai vendo que é um remédio que é pra aparecer que ela realmente tá morrendo por uma doença. Tipo assim a anima teve a mãe teve normal. Não é um médico. Exatamente. Os médicos só não conseguiam curar ela a gente tá fazendo o nosso trabalho. Só que você fala caralho que merda tipo assim todas essas foram morrendo por causa daquele plano do cara, tá ligado? É tipo muito... Então essa é a genialidade dele ele vai te entregando uma coisinha que é bonitinha e ao tempo você vai falar caralho puta é isso é isso é isso nossa senhora As Mortes pra mim são muito legais o Irlandês que é um sistema que o Scorsese faz que tipo assim ele deixa um plano parado a morte é assim do mesmo jeito é muito humana pegou a arma tem o cara parado aquele plano parado geral aí tipo assim o cara puxa pum aí tem aquele tiro seco o cara vai embora e a pessoa morta no chão e acabou tá ligado? O crime ele não é um crime bonito né bem filmado Não é um filme de crime É é tipo assim a morte ela é crua pra caralho tipo assim pum aí você caralho morreu o cara morreu foda-se tá ligado? Tipo assim o Irlandês tem essa coisa tem um plano irlandês que é legal tem uma pan o cara chega pum dá um tiro na cara do outro vai embora sai do centro e o cara fica morto pra mim bate mais do que uma coisa tipo assim um plano fechado dá um tiro sai assim uma coisa muito mais crua tá ligado? É tipo assim é só uma pessoa que acabou de morrer um ser humano acabou de cair e tá uma carne morta ali no chão o que eu falei no começo que ele é um filme sobre essa tribo indígena mas ele vai falar mais sobre o homem branco colonizando aquela região porque vai ter uma hora que eles falam um pouco sobre os negros no filme só que uma hora aparecem a conquistada numa passeata e citam também em Tulsa que tá acontecendo algo em Tulsa exato que tem uma cena que eles vendem um documentário no cinema e aparece a cidade inteira queimada do mesmo jeito que estão fazendo com os indígenas você vê que não tem homem negro no filme porque será porque já não tem mais nenhum negro no filme e aí ele vai cumprimentar o cara da conquistada e você vê que é um cara que é amigo do tio aí é o momento que você fica essa gente é tudo uns filha da puta você não tem ninguém bem aí esses caras não tem como eles estarem com a conquistada e estarem apoiando os índios de boa você claramente ter esse econômico e é legal falar que tem uns casting assim que são absurdos de esse cara claramente é um assassino do mal tem um cara que tem a cabeção ele é muito alto ele é o cara que depois você descobre que ele é o cara que matou a mulher matou a irmã da menina que foi assassinada que tem a cena do tiro que ela tá totalmente bêbada esse cara é a cara do assassino ele é vilão ele é vilão total esse cara é um vilão e ele é vilão mesmo ele fala é eu sou vilão é isso aí mesmo eu fiz né e depois eu vi um um take um trailer sei lá você lembra no começo do filme que tá tocando uma música o Ságio lá ele tá dançando depois a gente vê que é ele dançando o cinismo que tem nesse filme eu acho que também é exato ele tá dançando bem mas pra mim é total o puro suco da apropriação cultural ele tá dançando aquela música sozinho um monte de daquele povo olhando pra ele ele num palco tá ligado dançando na frente de todo mundo e é uma cena mal longa e aí você fala caralho que cara maluco é o puro suco da apropriação tá matando todo mundo e tal e ele tá curtindo em cima daquelas pessoas tirando onda tá ligado tipo assim se apropriando daquela cultura daquela terra tá ligado é muito foda você não ia citar ela também mas ele também é só um peão só querendo lucro ele é o cara também que no começo fala assim ela é puro sangue é ele que aparece no começo então você vê que tudo desde o começo já era arquitetado tá ligado é enfim aí vai acontecer isso vai ter todo esse julgamento e aí quando o filho dele falece ele percebe que pô cara não tem mais eu perdi minha família não tem que família é essa que eu tô lutando tá ligado assim a minha família já era tá ligado eu fiquei nessa e acabei perdendo minha família minha mulher provavelmente tá totalmente seculada toda traumatizada fudeu tudo né e aí ele realmente se vira contra o tio né ele percebe que aquele tio realmente é merece ser execrado né e ele fala na cara do tio tipo assim cara eu vou eu vou testemunhar contra não tem jeito porque você isso 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 não sei o que e aí eu tipo ficar todos se esmagabando e falo você não vai conseguir eles me amam eu sou o rei deles ele começa a escrever uma carta como se a carta fosse resolver é ele começa a escrever uma carta pra tribo mostrando todas as coisas que não é ele e aí termina o filme e ele realmente testemunhando contra e aí ele realmente vira essa essa chave aí né e termina essa história fazendo bem mas é pra mim acho que o final é muito interessante não só o final mas é o momento ali que ele faz isso ele toma toda essa atitude que você vê que ele era um homem bom no final das contas mas ele era um homem que tinha um lado ruim também uma ganância no final das contas ele teve isso ele não fez só tudo bem ele foi oprimido ele ficou com uma relação onde ele devia um favor pro tio o tio era uma pessoa que era perigosa ele tinha medo enfim ele era um peão mesmo mas também ele tinha um lado dele de ganância de querer buscar dinheiro de certa forma ele queria também herdar aquela terra pra ele e aí ele termina ele se vira contra o tio só que é o último momento que a mulher pergunta pra ele antes dele ser preso que ele testemunha me lembra muito acho que é bons companheiros ou cassino acho que é bons companheiros que termina o cara recebendo essa porque tem esse negócio é delação premiada delação premiada você conta quem é as pessoas quem é as cabeças e aí você ganha você se livra da cadeia você pega uma pena menor enfim e os bons companheiros terminam assim também e aí termina nessa coisa dele prendendo todo mundo só que na hora que ele vai ser preso ele tem o momento de falar com a mulher antes e ela pergunta pra ele o que você colocava no remédio além disso tipo assim o que você colocava no remédio e aí me lembra muito acho que é o último padrão chefão o segundo padrão chefão que tem a a mulher pergunta pro ao patino pergunta pra ele se ele matou tal personagem ele fala assim eu vou quer dizer eu vou te dar uma vez uma única vez eu vou falar a extrema verdade pra você eu vou te falar a verdade você pode ter uma pergunta e eu realmente vou ser sincero com você e ele tinha matado aquele personagem você matou o fulano e ele fala não e fecha a porta e fica ela pra trás tipo assim ele não falou a verdade pra mim é a mesma coisa é a mesma coisa é uma facada no seu peito que ele fala o que você colocava lá insulina e aí termina o filme tipo assim você fala caralho tipo assim pelo amor de Deus tá ligado e ao mesmo tempo é de novo ele não quer contar pra mulher que ele era uma pessoa ruim ele quer continuar naquele teatro aquela invenção ali mesmo ela já tem certeza é exato ela sabe que ele que tava só que ao mesmo tempo ele também não sabia o que tinha ali ele não sabia o que tinha ali mas ele também mente é puta e você toca que merda e aí termina o filme termina termina assim como se fosse as pessoas ouvindo num teatro é parece que é um teatro dos anos 60 70 e aí você vê que provavelmente essa história foi repercutida nos Estados Unidos em algum período essas coisas de true crimes que hoje estão na moda e aí é como se fosse um teatro meio que contando essa história mas não um teatro ensaiado mas é como se fosse um monólogo de uns caras falando como se fosse um programa de rádio isso exato rádio novela aí eles fazem meio que o som tipo assim de porta batendo de facada de tiro e aí eles vão contando qual que é a finalização dessa história tipo o Robert De Niro ficou preso por um tempo e depois foi solto por bom comportamento isso foi solto por bom comportamento até o final da vida dele ele ficava mandando mensagem pros ossagens pros ossagens o outro foi solto depois de um bom tempo foi solto e aí ele ficou morando com o irmão num trailer pelo resto da vida todo fodido e pobre e também na tribossagem ainda é então você vê que tinha essa coisa da propriação cultural mesmo enquanto isso a mulher dele que sofreu pra caralho morreu antes do cara dos dois caras saírem do lado da cadeia ela casa com outro homem que provavelmente é um homem branco que eu acho que o nome era Jacob ou alguma coisa é e aí você não sabe na verdade né tipo assim a história dela termina ali como uma qualquer tá ligado ela foi morta numa idade ainda nova e eu acho que é até um pouco interessante que essa hora que vai ser contada essa história de o que aconteceu com ela tipo a peça-chave daquela história né que ela é contada pelo Marcos Scorsese que o diretor ele chega e ele conta o que aconteceu com ela e puta cara você fica arrepiado assim porque você vê ele né pô da hora tipo assim sobre o que ele tava querendo falar sobre essa personagem e ele fala das coisas você entende que é sobre além da tribossagem além do homem branco é sobre mulheres tá ligado e também é um jeito dele trazer pra realidade né porque é uma história mais alta em fatos reais e você traz o diretor do filme exatamente e eu acho que é legal porque poderia ser de uma maneira que hoje em dia é mais brega que tipo assim um textinho na tela tipo assim isso aconteceu com o tal fulano aí mostra uma foto da fulana na verdade tipo ele no mesmo filme mostrando que tipo assim aquilo tudo não é uma invenção dele tá ligado não é um filme de crime que ele criou da cabeça dele aquilo são histórias reais são pessoas reais que infelizmente foram mortas tá ligado foram torturadas enfim passaram por um momento muito fodido e é legal que é sobre aquelas mulheres tá ligado naquela relação de poder ali onde elas foram enganadas tá ligado por homens fingindo ser né um bom samaritano exatamente termina o filme com tipo um plano que são no filme ele vai falar o que são as luas e as flores que são flores que nascem da lua né na montanha porque elas ficam em contato com a lua a lua se eu não me engano é a mãe enquanto o sol é o pai né no filme muitos momentos são passados de dia né você tem essa relação do homem né e aí acaba com um plano zenital é subindo uma câmera subindo e toda aquela tribo ainda que as pessoas que graças a Deus sobreviveram né não foram exterminadas e elas estão naquela montanha e elas parecem pequenas flores coloridinhas tipo assim ainda tem um lugar pra elas e elas não terminam como começa o filme comemorando por causa do petróleo e sim elas estão comemorando porque estão vivas tá ligado tal qual o filme é um vídeo longo mas a gente falou literalmente de tudo que acontece no filme esse filme é pra quem viu fica a recomendação não, você já viu o filme não foi recomendação de nada né vê outros filmes do Scorsese exatamente vê After Hours que é o meu filme prefiro dele é isso talvez tenha um buraco no vídeo aí porque a gente perdeu o vídeo mas ficou o áudio a gente vai ver o que faz o que fez então tchau tchau